Agora, é diferente, por exemplo, se você está na pós-menopausa e está tomando tamoxifeno. O tamoxifeno, no útero, ele age como se fosse hormônio. E se ele age como se fosse hormônio, ele faz crescer a pelezinha de dentro do útero. E se ele faz crescer a pelezinha de dentro do útero, com o tempo pode ser que essa pelezinha cresça tanto que ela comece a sangrar por vários motivos. Por falta de circulação ou porque, muito raramente, olha, mas é raro mesmo, sabe? Está iniciando até essa proliferação, um desenvolvimento do início do início do câncer de endométrio, que é o câncer ali no útero. Não, doutor, agora o senhor brincou comigo, porque se eu estou tomando tamoxifeno para tratar câncer de mama, o senhor está dizendo que ele causa câncer de endométrio? Então, ralou, né? Para que eu vou tomar? Não, não é bem assim, mas eu juro que você pensou isso. Ele salva muito mais as mulheres com câncer de mama do que causa câncer de endométrio, tá? Então, se você tiver sangramento pós-menopausa tomando tamoxifeno, você tem que também procurar o seu ginecologista. Quer dizer que está com câncer? Não. Na maioria das vezes é só o que a gente chama de hiperplasia, tá? Então, não estressa, não. Sangramento pós-menopausa na vigência de tamoxifeno e anastrazol, você não deixa de ser acompanhada por ginecologista, tá, gente? Eu sei que foi o ginecologista que mandou você para o mastologista, ou mandou você para o cirurgião oncológica, ou para o oncologista, mas você deve continuar lá, porque os problemas de útero, eles continuam. Então, tem que continuar fazendo avaliação.